Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra receber pra vocês os primeiros minutos aí de gameplay do Zelda Tears of the Kingdom, né? Isso aí, a nova sequência do Breath of the Wild, sempre nomes em inglês que a gente tem que falar aqui, mas é muito esperada, né? A gente tá esperando desde que saiu o Breath of the Wild aí, né? Que foi um jogo revolucionário, um jogo bom pra caramba, lá saiu o lançamento do Switch E agora, vários anos depois, a gente tem a sequência muito esperada e que parece estar, meu, muito, muito, muito boa Até agora é um dos jogos mais bem ranqueados na história, assim, tem o melhor review, tá? Tem as melhores notas Então, já tenho isso em mente, é isso que tá acontecendo, tá todo mundo pagando muito pau pro jogo Diz que ele conseguiu pegar o Breath of the Wild, que já é maravilhoso, incrível e conseguiu melhorar ainda, tá? Conseguiu transformar ele em algo a mais Então, cara, é um, assim, realmente é algo muito incrível que a Nintendo tá fazendo E hoje você vai ver aí os primeiros quase 20 minutos aí, iniciais do jogo Pra você ter uma noção por si próprio, se você acha que vale a pena ou não comprar esse jogo A gente sabe que os jogos da Nintendo são um pouquinho caros Mas, assim, se for pra você comprar algum, eu creio que esse seja um que vai valer a pena Vai valer todo o seu dinheirinho suado que você precisa gastar nele Então é isso aí, fica com essa gameplay aí pra gente ver se vale ou não o Zelda Tears of the Kingdom Rates below, so we need to be ready for anything But, I know I'll be okay with you, Link Let's go solve this mystery Huh? Ah? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?